O assalto foi gravado pelo circuito de segurança da loja. Clientes estavam sendo atendidos quando os criminosos chegaram. Dois homens de boné com sacola e mochila. Um deles fica de costas com a arma na mão, enquanto o outro manda o funcionário abrir as gavetas. Ele pega tudo e guarda na sacola, até o que estava na vitrine. Passa para o outro lado e recolhe as mercadorias. Os clientes ficam parados de cabeça baixa. Do lado de fora, o movimento é intenso, mas ninguém percebe o roubo. Os bandidos fugiram pelos corredores do shopping. Ninguém ficou ferido. A gente tem treinamentos, a gente tem constantemente palestras e reuniões para que todos estejam preparados para algumas que estão como essa. O assalto aconteceu numa joalheria que fica neste shopping, o maior de Goiânia. Foram roubados cerca de 70 relógios, canetas e abotoaduras. Todas as peças são de marcas de luxo. As mais caras custam, em média, 30 mil reais cada uma. Segundo a polícia, os criminosos planejaram o assalto durante dois meses. Nesse vídeo, uma das comparsas finge estar passeando no shopping para monitorar a segurança da joalheria. Ele está lá daquele lado e a porta está assim. Olha lá, amigo, segurança de lá. Depois do assalto, os bandidos fugiram em três carros. A Polícia Militar de Goiás bloqueou as rodovias que dão acesso ao shopping. Nós conseguimos, dessa forma, diminuir o nosso campo de busca, né? Que ficou restrito às margens das O-020 entre o autódromo e a barreira da Polícia Militar. Porque eles não passaram pela barreira. Os bandidos foram localizados numa chácara em Senador Canedo. Houve troca de tiros. Cinco assaltantes foram mortos no confronto. Duas mulheres presas. Inclusive, a que filmou a joalheria. De acordo com a investigação, a quadrilha seria de São Paulo. São contumazes na ação contra esse tipo de... Nessa modalidade criminosa, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, tanto também no DF, mas em Goiás eles se deram mal e sempre vão se dar mal. Toda a mercadoria roubada foi recuperada e devolvida para o dono da joalheria. Nesse tipo de assalto não se encontra produtos. E nós encontramos todos eles de volta, sem exceção.